Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E onde você morava em Nova York? Lower East Side. Ah, você morava bem pra caralho? Morava bem, gostava. Mas eu dividi o apartamento, né? Também era amigo dos caras que me deram o apelido de papito, né? Dos porto-riquenhos e tal. Então eu gostava muito de morar, eu me sentia muito livre. Da onde surgiu o apelido do papito? Conta essa história. Veio do meu síndico ali do super, do prédio, o Jerry, que era porto-riquenho e a família dele era porto-riquenho. Em Nova York? Em Nova York. Lower East Side. Lower East Side. Aí eles me viam entrando ali, saindo. Aí papito, papito. Eu falei, eu gostei do papito, ficou legal. Uma vez aí eu fui num show do Green Day, que não estava nem estourado ainda, estava começando. E aí eu falei com o Billy Joe, que estava ali atrás, eu falei, ei papito. O Billy Joe olhou e falou, what the hell are you calling me, man? Você está me chamando do que? Eu falei, papito. Eu falei, o que é isso? Eu falei, é tipo dude, né? Tipo cara, é uma coisa carinhosa, legal. Aí eu falei, pô, o Billy Joe ficou meio bolado, eu fiquei chamando todo mundo de papito. Aí eu trouxe para o Brasil papito quando eu voltei e pegou esse nome aí, papito. Agora eu chamo as pessoas de champs. Ok, champs. Eu gosto muito de champs também. Champs é da... É que é para homem e para mulher também, unisex é bacana. Eu gosto de champs. It's fun. Você deu uma... Eu sinto que nesse momento você está ativaço na internet, né? Estou. Você já viu as coisas que ele tem? TikTok? Em TikTok? É. Em tudo, né? Ele responde os caras. É engraçado. Os caras tentam pegar o supa e não conseguem. O estilambucano, aquelas coisas, sabe? Não, pode pegar. Pode pegar. Pega aqui, you motherfucker. Pega aqui, ó. All right. Os caras... Big cock and the banana here, all right? Eu estou ligado que rola lá. Não, mas isso aí foi uma coisa que... O começo desse meio estouro, assim, da internet começou com um clipe feito que se chama Kung Fu One You, que é do meu álbum Supla Ego. E esse Kung Fu One You, ele é um clipe que sou eu em Cubatão e minha parceira na letra... De Nova Iorque para Cubatão, hein? Exatamente. Caralho! É a conexão. E aí, a minha parceira Vitória, ela fazia os golpes. Don't make me use, don't make me use, don't make me use. Kung Fu One You. Que eu falei para ela, a gente tem que fazer uma dança, que a galera curte uma dança, tá ligado? E aí, vamos fazer essa dança Kung Fu One You. Para pegar a dancinha no TikTok e a galera replicar. No TikTok, nem estava bombando ainda essa história. Mas, de qualquer forma, é aquelas danças que rolam, né? E aí, estava o repórter de Cubatão, o secretário da Cultura, que ficaram sabendo. Ó, o Supla está fazendo um clipe aqui e tal. Vamos entrevistá-lo e tal, aqui em Cubatão. E eu sempre achei muito interessante aquele fogo quando você desce ali para o litoral, nas fábricas ali. É muito louco, meu Blade Runner e tal. E aí, chegando lá, para eu explicar para o repórter como é que era o golpe, eu comecei a fazer o golpe nele. Don't make me use, don't make Kung Fu. Ele falou, cara, eu não acertei ele. E aí, isso viralizou, meu. Foi top Twitter e foi. Aí, eu falei, beleza. Agora, esse é o primeiro single do álbum, o segundo single do álbum, do Supla Ego. E agora, vamos com tudo. Lançando mais singles e quando eu lançar o álbum, vou abrir uma caixinha de perguntas. Vou perguntar sobre o álbum. Aí, vieram perguntando várias coisas do álbum. E eu me lembro, a primeira que desencadeou mesmo, como é que você espeta o seu cabelo e tal, essa coisa assim. Eu falei, eu bato uma, pego a porra e coloco na cabeça. É assim. Aí, já começou. Aí, começou a vir várias perguntas aleatórias. E aquela coisa, deixei levar, entendeu? Deixa eu tirar um sarro. E aí, vem uma do cozinho lindo e branco, né? Manda um abraço para o Zinho. Essa também. E eu caí. Eu caí. Eu confesso. I fall. I'm in for the fall, ok? Eu caí. E beleza. E aí, eu senti que o pessoal também começou a se divertir. Nessa pandemia, a gente tem essa coisa da internet que é fantástica. Você mesmo aqui, você tem essa comunicação para as pessoas. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu sinto que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque cria uma ansiedade filha da mãe nas pessoas. Tempo inteiro. Em jovens e velhos. Em todo mundo. É porque, né? Por quantos casais você vai assim no restaurante e os caras nem estão se falando. Eles estão assim. Tempo inteiro embaixo. É foda. Ou andando na rua mesmo. É uma coisa... Eu vi um vídeo outro dia só de pessoas sendo atropeladas olhando para o celular. Para você ver. Dez pessoas... O cara não larga o negócio. É o maior vício de todos os tempos, eu acho. Caralho. O celular é muito louco. E, ao mesmo tempo, é fantástica a tecnologia. Eu tinha até uma música que eu lancei depois, quando a gente parou de tocar... Eu parei de tocar com o Brothers, do meu álbum chamado Digo O Que Você Pensa. E a música chamava Fanáticos Virtuais. Como é que é a letra? Como é que é? Fanáticos Virtuais com suas crises existenciais Despejadas nas redes sociais Fazem mentiras parecerem reais Tendências comportamentais Escondem carências emocionais Com meu smartphone não estarei só jamais Nas redes sociais não estarei só jamais Ofertas autopromocionais Não estarei só os fanáticos virtuais, tá ligado? Então era uma... Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa Que a gente só tem que saber como usar ela